Muitas vezes declarei te amar como me amas E ao falhar eu me frustrei, até mesmo me condenei Me lembrei daquela noite, quando Pedro te pegou E depois quis retornar ao lugar em que fracassou Mas o Senhor foi lá, de manhã me resgatou Tirar a fogueira, o amor e o pecador O fogo que revela a impureza é o mesmo Purificador, vem me queimar, Senhor Não desista de mim, os Teus braços me alcançam Não desista de mim, Tua doce voz me chama Como corresponder à altura desse amor Mesmo assim isso engrandece ao nível desse teclado Resgatou Mas o Senhor foi lá, de manhã me resgatou O Senhor foi lá, de manhã me resgatou O fogo que revela a impureza é o mesmo Purificador, purificador Purificador, vem me queimar, Senhor Não desista de mim, os Teus braços me alcançam Não desista de mim, Tua doce voz me chama Como corresponder à altura desse amor Mesmo assim isso engrandece ao nível desse teclado Resgatou Resgatou Senhor Quero te sofrer Por que te conhecer Distante de servir Mas tive que ceder A fraqueza é só Deliciar Teu amor e o teu poder Agora o que me importa É te obedecer O que me importa